Música Comunidade Aldeia e Limano, posto La Clô, Lamenta, Tebe, está um pessoal de saúde, nem destaca e posto, refere e abandona serviço. Que está unir a todos os habitantes Lamberto da Cunha, que lamenta o pessoal de saúde e posto saúde e Limano, suco, 1K2, posto administrativo La Clô, que abandona serviço e posto, refere, que é o atendimento da comunidade e razão aos funcionários permanentes. A situação obriga a comunidade, nem mora, tem que ir ao centro de saúde metinar o tratamento. O que é o atendimento da Cunha, tem que ir ao centro de saúde e limano o tratamento? Comunidade, com o pessoal de saúde, o posto refere sempre abandona serviço. . Comunidade, com o pessoal de saúde. Ainda se chama em questão de orientações que abandona serviço agains. mas nós estamos fazendo as pessoas que estão fazendo, e aí nós estamos fazendo as pessoas que estão fazendo as ruas e não tem uma filha. Então, as pessoas que estão fazendo, nós estamos fazendo isso. Então, não temos preocupação da comunidade, e aí nós estamos fazendo isso. Isso aconteceu quando eu estava em Tolo. Quando eu estava em Tolo, eu estava no centro-posto do Dr. Lai, então, consegui trazer a sua carreta em Tolo. quase que o tratamento é metinado. Graças a Deus, quando a nossa irmã e a irmã conseguem me atornar, conseguem me atornar, me atornar, me atornar, me atornar, me atornar para o posto clínico. O que acontece é que quando o posto clínico cada vez a gente quer fazer o posto clínico, a gente vai tirar a fila de uma. Depois, a família e a família não se atornar, não é realidade, acontece, bebê, quando a gente está fazendo isso também. Relaciona com preocupação, e a gente tenta com a confirmação que o pessoal de saúde e o posto de saúde refere lhe se telefone. E o pessoal de saúde refere a Tete e a IA-Hela Dili, onde trata assunto privado. O pessoal de saúde deve destaque o posto de saúde ilimano, a mutu na entolo, composto se partir a na rua, no enfermeiro, na idade. Total população de a aldeia ilimano, suco uma cada um, posto administrativo, lá clou, liu ri juntou, no sefi família, liu atos nen. Equipa Cobertura, Zémen.